para sempre seja louvado, que bom estarmos aqui no santuário da vida, que bom que você também abre a sua casa para que a palavra do Senhor possa chegar até você e também a sua família, a nossa intenção se faz uma só e os nossos corações estão de fato elevados ao alto aqui nesta Santa Eucaristia. Olha que salmo maravilhoso, o refrão desse salmo né, nós temos ouvido que Deus está convosco, vamos repetir? Vocês tem ouvido muita coisa boa por aí ou coisa ruim? Coisa boa? Mais boa ou mais ruim? Boa por enquanto? É muito bom de fato quando nós ouvimos alguma coisa boa e o salmista está aqui louvando, olha, nós temos ouvido que o Senhor está convosco, eu acho muito bonito, gosto muito, não é? Quando eu estou saindo de casa, o meu pai José e a minha mãe Vera dizem assim, vai com Deus, não é filho? Vai com Deus, vai com cuidado, volta com Deus. Algumas pessoas vão falar, não, mas Deus está em todo lugar, de fato está, mas é um gesto de carinho quando nós falamos para as pessoas, não é? Vá com Deus, que Deus te acompanhe, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Aqui também está a importância dos filhos pedirem a bênção aos seus pais, isso é muito lindo. Quando chega em casa ou quando sai de casa, eu não sei vocês, qual que é a primeira coisa que vocês fazem? Pedem a bênção ao pai ou à mãe? Eu sou padre hoje, devo abençoar, mas mesmo assim, chegando em casa, a primeira coisa antes de falar oi, a gente pede a bênção ao pai e à mãe e é bonito também quando as pessoas pedem a bênção ao sacerdote. Com poucas palavras, eu costumo dizer, Deus te abençoe e te guarde, com poucas palavras, a gente na verdade está propagando o nome do Senhor. E isso se confirma na palavra desse Salmo, nós temos ouvido que Deus está convosco. Irmãos, se nós temos ouvido que Deus está com alguém ou está conosco ou convosco, é porque tem alguém falando de Deus, tem ou não tem? Tem, e você tem falado bastante de Deus por aí? Antes de falar com as palavras, nós precisamos falar com a nossa vida. Se eu não me engano é São Francisco de Assis que quando enviava os seus frades, né, dizia, olha, se for preciso, usem palavras. Porque na verdade é a vida que evangeliza primeiro, é a vida que fala primeiro. E quando nós vemos uma família, quando nós vemos uma comunidade muito bonita, que de fato vive a alegria, vive o amor, nós estamos ouvindo o que Deus está falando. A família do Gabriel, está todo mundo aqui com a camiseta de Nossa Senhora Aparecida para celebrar o aniversário dele. Você trouxe bolo para nós, Gabriel? Não trouxe? Acabando a missa a gente tem que comer bolo, Gabriel. Irmãos e irmãs, a família de fato precisa ecoar que Deus está convosco ou que Deus está conosco. No Evangelho nós ouvimos também uma palavra muito interessante, que tem também a ver com o que? O modo como Deus é vivido em nossas vidas. São Lucas diz assim, olha, estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Jesus veio a esse mundo para realizar um projeto. Qual que era o projeto? Dar a vida por cada um de nós. E como nós já aprendemos na Sagrada Escritura, esse projeto chegaria ao ápice, em Jerusalém. Era ali que Jesus derramaria o seu sangue pela nossa salvação. O que que aconteceu? Se estava chegando o tempo, ele tomou a firme decisão de ir para Jerusalém. Eu acredito que essa palavra aqui, ela deve cair muito bem no nosso coração, se nós somos pessoas um pouco indecisas. Se nós somos pessoas que às vezes não aceitamos os desafios da vida. Jesus não reclamou de ter de cumprir o seu caminho. O que ele fez? Tomou a decisão. Tomou a firme decisão. No texto grego, de onde vem traduzido esse evangelho, diz que Jesus endureceu o rosto. Sabe quando aquela expressão que a gente diz assim, fecha a cara e vai? Foi isso que aconteceu com Jesus. Ele fechou a cara e falou, se eu tenho de passar por esse caminho, eu vou passar. Se eu tenho de seguir esse projeto que meu pai pensou para mim, eu vou segui-lo e levá-lo até o fim. Essa palavra aqui precisa cair muito bem no nosso coração. Sabe por quê? Porque existem coisas, caríssimos irmãos e irmãs, que nós não conseguimos evitar em nossas vidas. Existem realidades que nós não conseguimos impedir que aconteçam em nossa vida. Diante dessas realidades, o que nos resta é imitar o exemplo de nosso mestre. Tomar a firme decisão diante de alguma coisa. Não significa que seremos inflexíveis. Não. Significa que é preciso sermos decididos. Quem aqui é casado? Levante a mão para eu ver, por favor. Um dia para se casar, não dá para tomar uma decisão molenga. Dá para tomar uma decisão... Não. Um homem e uma mulher para se casar, precisam tomar o quê? Uma firme decisão. Qual é a firme decisão? De entender que o matrimônio é um projeto de Deus e que livremente vão abraçar esse projeto. Aconteça o que acontecer. Custe o que custar. Serão fiéis àquilo que escolheram. É o que aconteceu também com Jesus. Ele tomou a firme decisão. E depois que ele tomou essa decisão, o que aconteceu? Ele mandou alguns discípulos irem à sua frente. Porque no caminho que Jesus estava, ele passaria pela Samaria para chegar até Jerusalém. Mas é aí que as coisas começaram a acontecer. Olha só o que aconteceu, né? Jesus não foi aceito. Eles não quiseram Jesus lá na Samaria. E aí, dois discípulos, Tiago e João, disseram assim. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? O que você faz quando as coisas não saem do jeito que você quer? O que o senhor faz? O senhor fica muito bravo? O senhor não tem cara de bravo? Ele é muito bravo ou não? O senhor fica bravo que não deu certo, não é? O que nós fazemos quando as coisas não dão certo, é minha gente? A senhora reza? Aqueles discípulos também rezaram. Sabia que aquilo foi uma oração? Foi uma oração. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? A senhora não faz essa oração, a senhora faz outra oração, não é? Irmãos e irmãs, a rejeição é uma das coisas mais complexas da nossa vida. Quem sente rejeição sabe o quão dolorido é ter esse tipo de sentimento. Se nós não cuidarmos desse sentimento, a dor pode nos acompanhar, infelizmente, ao longo de toda a nossa vida. Mas o que Jesus está dizendo? Que existe um outro caminho. Não o caminho da agressividade, não o caminho da violência. Quando termina o Evangelho, São Lucas diz que eles seguiram em frente. E Jesus não permitiu que de fato aquela oração fosse atendida. Tiago e João, eles eram uma família um pouco peculiar, eles eram dois irmãos, Tiago e João. Só que eles precisaram passar por um momento de muita proximidade com o Mestre para mudar de vida. Porque eles queriam a todo custo que a vontade deles fosse feita. Eu não sei se vocês se recordam, mas teve uma ocasião em que houve uma mãe que se aproximou de Jesus e fez um pedido. O Senhor está se recordando, não é? A mãe chegou assim, Mestre, eu gostaria que o Senhor atendesse o meu pedido. E Jesus disse, Mulher, pode fazer o seu pedido. Eu quero que o Senhor dê aos meus filhos um lugar à sua direita e o outro à sua esquerda. Se vocês soubessem a contenda que virou. Porque os outros discípulos ficaram enfurecidos. Falam, mas como que essa mãe está pedindo isso para colocar os dois filhos lá do lado de Jesus? Espera aí, até São Pedro, que provavelmente ainda não era o santo que é hoje, não é? Ficou revoltado. Olha só, era uma família um pouquinho difícil. Porque queriam o quê? Que a sua vontade fosse aceita por Deus a todo custo. O que Tiago e João fazem agora é justamente isso. Queriam que a sua vontade fosse atendida. Mas a vontade deles não era uma vontade boa. Onde já se viu, pediam que fosse lançado fogo do céu numa cidade para destruir aquelas pessoas. E eles achavam que estavam podendo, não é? Com esse poder. O que que Jesus faz? Jesus olha. Está dizendo que Jesus voltou-se para eles. Jesus não os repreendeu de uma vez, mas voltou-se para eles. E aí sim, os repreendeu. É assim que Deus faz com a gente. Às vezes, a nossa prece é uma prece como da Tiago e de João, um pouquinho descabida. A gente não entende por que não fomos atendidos. Mas Deus pacientemente nos olha nos olhos e diz assim, olha, não é desse modo que a gente resolve as situações. E realmente não é assim. Não era com o conflito que Jesus queria resolver aquela situação. Se alguma coisa na nossa vida não está dando certo, o que cada um de nós poderia fazer? O mesmo que fez Jesus. Quando em nossa vida as coisas parecem não dar certo. Quando em nossa vida as portas parecem estar fechadas. Precisamos seguir o exemplo de Jesus. Levantar a cabeça e seguir em frente. A nossa fé precisa fazer de nós, irmãos e irmãs, pessoas imparáveis. A nossa fé precisa dominar dentro de nós o sentimento de vingança, o sentimento de querer fazer mal aos outros. Mas elevar a nossa cabeça e o nosso coração e voltar os nossos olhos para Deus. E aí sim, sermos imparáveis. O mais bonito de tudo isso não apareceu no Evangelho. Sabe o que é? É que Tiago e João mudaram completamente de vida depois das lições que aprenderam com Jesus. Jesus, me parece que Jesus apelidou esses dois homens por uma expressão na língua de Jesus que é Boanerges. Vamos repetir essa palavra? Boanerges. Sabe o que significa isso, meu amigo? Filhos do trovão. Jesus o chamou de filhos do trovão. Dá para imaginar o que é um filho do trovão? Que é resolver as coisas logo na gritaria. Não é que é resolver as coisas de modo incisivo, do seu jeito. Mas o bonito é que eles se converteram. Tiago se tornou santo e foi o primeiro dos doze apóstolos a ser mártir. A derramar o seu sangue por amor a Jesus. São João também. A tradição atribui a São João, o quarto Evangelho, o Evangelho de São João, as cartas e também o livro do Apocalipse. São João foi o último dos apóstolos a morrer. Houve até uma tentativa de matar São João lá em Roma, colocando-o num tacho com óleo fervendo. Vocês acham que matou São João? Ele não morreu. Por quê? Porque soube passar do seu estado de boa nergis, de ser um filho do trovão, para se tornar um filho de Deus. Deixou de fazer uma prece, para que pudesse eliminar alguém, a dar uma vida para salvar alguém. Hoje também nós celebramos alguns mártires, que deram a vida por Jesus no Rio Grande do Norte. André e Ambrósio, dois padres e mais vinte e oito companheiros, que derramaram o seu sangue por amor. Irmãos, saibamos nós também como Jesus, tomar a nossa firme decisão. Qual é a firme decisão que cada homem, cada mulher precisa tomar na sua vida? A decisão de nunca praticar o mal. A decisão de praticar só o bem. A decisão de amar a Deus sobre todas as coisas, a ponto de dar completamente a sua vida por Jesus. As nossas famílias precisam disso. O mundo necessita disso. E somos nós, caríssimos irmãos e irmãs, que Jesus escolheu para mostrar ao mundo que há sempre uma alternativa, além da violência, além da agressão. E a alternativa de Deus é aquela do amor. Que os santos mártires e também Santiago e São João intercedam por nós. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Vamos apresentar a Deus a nossa vida, os nossos dons. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 011-4200-8080. Música Música Música